Mais uma fã incubada que queria meu lugar Cê quer me copiar, cê quer me copiar Só que o seu nível tá baixo, não consegue acompanhar Cê quer me copiar, cê quer me copiar Só que o seu nível tá baixo, não consegue acompanhar Cê quer me copiar, cê quer me copiar Só que o seu nível tá baixo, não consegue acompanhar Precisa nascer de novo pra tentar chegar aos meus pés Enquanto eu passo eles falam que ela é 10 barra 10 Então respeita e para de morder as costas Aceita de uma vez que eu sou